Amor, você emagreceu, hein? Você viu meu rostinho como é que tá fininho? Seu rostinho começou a ficar fininho. Já foram 7 quilos eu perdi, amor. E, ó, não tô fazendo dieta louca não, viu? É só o básico ali, né? Comendo tudo do bom e melhor ainda. Só que, claro, fazendo aquelas velhas adaptações que o pessoal tá acostumado a ver, certo? Certíssimo. E hoje eu vou ensinar uma receitinha de sobremesa, porque eu gosto muito de doce. E um dos doces que eu tô fazendo pra não ter vontade nenhuma, certo? Tô com vontade de comer doce, eu como esse doce saudável aqui e continuo emagrecendo. Já foram 7 quilos, pessoal. E vou perder mais uns 5 aí, porque já já a gente vai viajar e eu quero tá fitinho. Magrinho. Pra colocar uma sunguinha na praia. Bonitinha. Ó, eu tenho aqui um ovo. Vou quebrar o ovo primeiro, né? Porque eu vou quebrar o ovo. É, que isso também, se ele tiver ruim, já... Esse ovo é duro, cara. Esse ovo caipira, coitado da galinha. Quebrei aqui o ovinho. O ovinho. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de xilitol, mas pode ser o eritritol também, se você quiser. Estévia também, a gente usa bastante, né? Estévia ou alguma doçante de sua preferência. Eu gosto do xilitol, né? Porque pra mim tem o gosto de açúcar. Ele tem o gosto de tonzinho de açúcar. É isso que eu ia falar. Quando é você que tá fazendo a receita, você usa o xilitol. Quando sou eu, é a estévia. Exatamente. Porque eu amo xilitol, eu sou fanzaço. Vou bater bem aqui pra dissolver, tá? Já deu uma dissolvidinha aqui, eu vou colocar agora, né? Duas colherzinhas de sopa de azeite. Amor, eu achava que óleo de coco era melhor que azeite, mas a nutricionista falou que não, né? É, falou que não. Então, vou seguir a dica dela, né? Já que a Nutri falou, vou de azeite então. É, ela disse que o óleo de coco tem mais gordura saturada. É o falso saudável. Então, vamos nessa, né? Aqui tem meia xícara de leite desnatado, mas se você quiser usar integral, pode também. Só vai aumentar a quantidade de gordura da receita, né? De caloria também. Eu vou diminuir a caloria, então vou usar o desnatado. Mas uma coisa que eu ia fazer também, né? Quando eu não tinha o desnatado, eu colocava metade de leite integral e metade de água. Ah, é verdade. Pode ser também. Certo? Certo. Então, mistura bem. E aqui eu tenho uma xicarazinha, pessoal, de chá de farinha de aveia. Eu também da xícara aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal. Essa é a xícara que você toma café. Exatamente. Aqui deve ter uns 200 gramas, mais ou menos. Acho que 280 ml, mais ou menos. ml deve ter uns 200 gramas. É. Mas, ó, eu vou jogar aqui pra vocês verem. Vou misturando aos poucos, ó. Vai batendo, vai batendo. Vai virar uma massinha de bolo, né, amor? Exatamente. Mas não é bolo. Não é bolo não, é uma tortinha, né? É a famosa cuca de morango. Você já comeu? Cuca? Eu amo cuca. Você ama cuca? Eu quero ver como é que você vai fazer essa farinha por cima. Porque a farinha é a parte mais gostosa. É a mais gostosa. Eu tenho uma forma saudável de fazer aqui. Essa aqui é a cuca saudável do Alex. Você vai ver só, ó. Bateu tudo muito bem, meu amor. Ficou muito bonito. Você tá vendo que ela não engrossou? É. Tá meio aguada ainda. Ficou com isso. Então eu vou jogar no oleômetro mesmo. Uma xícara não bastou. Vamos colocar mais um pouquinho de farinha? O dinheiro é assim. Tem que ser no olho. Vou colocar aqui um pouquinho. Não vou colocar muito, né? Porque vai que empelota de vez. E aí a gente continua misturando. Pode substituir a farinha de aveia por farinha de arroz também, né? Ah, sim. Aí você vai testando aí. Essas farinhas mais saudáveis sem glúten. Mais um pouquinho, então? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então vai tipo uma xícara e mais três colheres de sopa, mais ou menos? Mais ou menos, né? Você vai colocando aos pouquinhos pra você ver até o ponto. Eu vou mostrar qual é o ponto aqui. Tá tranquilo. Caprichado aí agora, hein? Grossou. Ficou parecendo massa de bolo mesmo. Exatamente. Não quero muito grosso também, não. Tem que ser esse ponto aqui, ó. Esse ponto tá bom. Meia tampinha do fermento em pó químico para bolos. E termina de misturar. Delicadamente. Terminei de misturar. Enquanto eu misturava, a Naya aqui untou pra mim com uma... Com o que foi aqui? Com uma azeite? Azeite e farinha de aveia. A farinha de aveia, tá? Essa forma é antiaderente. Não precisaria untar teoricamente, mas eu não gosto de arriscar. Então eu faço pra untar tudo mesmo pra não ter risco nenhum. Certo? Eu já perdi muitos bolos assim, né? Sabia? Mesmo você não achou direito, grudou? Não. Não ficou soltinha, né? Então eu não gosto de arriscar, não. E, amor, é legal pra fazer cuca? Forma de fundo removível, né? É. Que aí você consegue tirar depois. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Se tiver, usa. Se não tiver, né? Dá pra colocar um plástico filme, né? Pra baixo ou um papel alumínio. Papel manteiga, né? No caso. Papel manteiga, no caso. Na verdade, um papel manteiga ou um papel alumínio também dá. Você forma um papel alumínio e... Fica fácil de desenformar. Fica fácil. Dá certo também. Tem que ter as práticas. Se não tiver a manha, não tenta, não. Se não quiser desenformar, também não se informa. Não tem problema, certo? Certo. Agora vamos fazer a segunda parte? Vamos. Certo. Deixa aqui reservado, então, e vamos lá. Agora, né? Eu tenho aqui farelo de aveia, certo? Vou jogar aqui na minha vasilha. Aí tem mais ou menos um mexicano. Tem tudo, né? Vou jogar tudo porque tem mais ou menos uma mexicana. Não tem muito, não. Aqui eu tenho um doce de leite. Tá fazendo aqui. É um doce de leite que não tem açúcar, né? É um doce de leite cedo, são de açúcares. E com baixa... Baixa caloria, né? Lactose, baixa caloria. Então eu vou usar ele. Se você não tiver um desses daqui, não tem problema. Pode usar uma pasta de amendoim. Só que a pasta de amendoim, ela é mais calórica. Tá bom, Nath? Você acha? Acho que sim. Tá bom, né? Vou pegar esse aqui, mais ou menos uma meia colherzinha. Agora, Nath, eu vou pegar aqui, vou jogar um pouquinho do farol por cima, só que eu não vou ficar misturando com a colher, não. Vou pegar aqui com a mão mesmo, devidamente higienizada, tá? Que eu já lavei a mão. Vou misturar aqui, ó. Ele tem que virar uma farofinha, né? Exatamente. A farofa da cuca é a parte que eu mais gosto da cuca. O melhor ainda seria uma vasilha maior, Nath. Você consegue uma pra mim? Porque essa aqui tá meio pequenininha pra minha mão. Porque minha mão não é pequenininha, não. Eu vou buscar, peraí. Mudamos aqui a vasilha, mas olha só como é que tá grudando, Nath. Tá muito... Tá esfarelando, mas tá muito grudento ainda. Eu vou precisar da sua ajuda. Joga um pouquinho de farinha aqui pra mim. Faz um pouquinho de farelo? É, de farelo de aveia. Isso. Joga umas duas colherinhas dessa daí, eu acho que dá certo. Vamos ver se... Mistura aí e a gente mostra o ponto pro pessoal. Exatamente. E aqui é o segredo é esse, pessoal. Você vai misturar até dar o ponto. Se você ver que tá muito pegando ainda, pegajosa aí, você vai adicionar o farelo. É o ponto de farofa, né, amor? Exatamente. Esse é o ponto, ó. Virou uma farofinha, tá? Não tá grudando mais na mão. Tá tudo certo. Uma farofinha doce. Exatamente. A Nath tá roubando aqui. Eu vou aguentar você que você tá comendo minha farofa. E aqui tem morangos picadinhos, tá bom? Você vai pegar aqui uma xícara de morangos picados e vai distribuir por cima da primeira camada que a gente fez aqui, certo? Certo. Aí você distribui... Aí tem uma xícara de morango, né, amor? É, picadinhos. Aí você vai distribuir ao seu jeito. Coloque como você quiser. Ah, por isso que eu ponho bastante morango aí, que é a parte que eu mais gosto. Eu também gosto muito. Quer dizer, eu gosto de tudo, né? Porque eu gosto bastante da farofa também. A farofinha é uma delícia. Ainda mais com gosto de leite. Se bem que hoje em dia tem umas pastas de amendoim, que é uma delícia também. Só que ela é mais calórica. É mais calórica. Mas tem gente que tá fazendo pra ganhar massa muscular também, é muito bom, viu? Pode ser pastas de amendoim. Aquelas amanteigadas, então, fica perfeito. Fica show de bola. Agora você vai pegar aqui a farofinha, né? E vai distribuir aqui por cima, por um todo, tá? E vai espalhando. Tá prontinho, pessoal. Olha só como é que ficou bonitinho. Agora nós vamos levar pro forno. Tá aquecendo ali a 180 graus. 20 minutinhos você vai deixar mais ou menos. Naia, eu tava olhando uma foto de quando a gente se conheceu. Olha como que eu era. Esse aí foi o golpe, né? Foi o golpe. Aqui eu tinha 95 quilos, pessoal. Foi no projeto 120 dias. Quem me segue há mais tempo vai lembrar. Eu cheguei a 95 quilos. Tava, ó, definido. Tava com a barriga de tanquinho aqui, ó. Tá, mas aqui não foi quando a gente se conheceu, não. Quando a gente se conheceu, você já tava gordinha ainda. Ah, eu tava gordinha mesmo. Aí depois foi mais pra frente um pouquinho. Eu cheguei nesse corpo aqui. Tava com 95 quilos. E aí eu cheguei... Aí depois eu engordei agora de novo. Cheguei a 116, né? E agora eu perdi... Tô com 107 agora. Perdi o quê? 8 quilos? Esse de 116 pra 107 foi 9, né? 9 quilos, né? Então eu perdi 9 quilos. Minha meta é chegar a 95 de novo. Vamos ver. Não sei se forte, assim, do jeito que eu tava. Mas se chegar menos de 100 pra mim, tá bom. Quero sair da casa dos 3 dígitos. E comendo coisas gostosas, assim, né? Que não... Sem fazer dieta louca, né? Se vocês querem ver mais receitas gostosas, assim, saudáveis, comenta aqui que eu volto a trazer receitas pra vocês também, tá? Então vamos lá. Levar pro forno. Bora, 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 bora. Tá pronta a nossa cuca, né? Cuca saudável. Cuca saudável. Olha aí, ó. Quem disse que pra emagrecer tem que ficar comendo só salada. Eu nem como salada direito, né, Nãe? Mas a sua pedação tá meio... É, tem que comer... Olha lá. Tá meio esfarelada, mas é assim mesmo. É que é um biscoito, né? Ué, mas tá quente, né? Eu nunca espero... Eu não espero... Isso, né? Muito bom. Muito bom. Parece aquela torta de padaria. Fica perfeito. Testa aí. Depois volta aqui e comenta se vocês gostaram. Viu? Pra fazer dieta e pra emagrecer, não precisa ficar fazendo sacrifício, não. Se quiser mais receita, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês, tá bom? Beijo, até a próxima e tchau. Vou pegar meu prato.